Rapaziada, eu ia começar um vídeo de futebol agora só que os meninos começaram a brincar de futebol antes e derrubaram a bola lá embaixo. Renan, se eu fosse você, eu não descia, mano. Nós compramos a bola amanhã. Ah, estou feliz. Renan, se você descer lá embaixo, viado, como que não vai salvar você? Renan, Renan... Tá bom. Renan, deixa quieto, pai. Vocês estragaram o brinquedinho. Eu acho que eu vou assim, vai. Será que eu devo ou não devo? Mano, eu acho que morrer você não morre, vai ser difícil eu subir, mas aí faz um cavulco perto de você. Você quer descer? Se fosse uma bala, eu ia, né? Não sei como que isso vai. Vou bem devagarzinho. Então vai, vai até a metade. Você acha que não dá, aí eu busco você. E meus amigos, mano, seja bem-vindo a mais uma Cagada dos Santos. Hoje a gente ia jogar bola na neve, só que a bola caiu lá embaixo, antes a gente começou a jogar. E o Renan vai buscar. Mano, deixa a gente jogar uma corda pra você. Tem que tirar uma de toco. Caralho, viado. O resgate da bola, o Ryan. Renan, sua mãe vendo esse vídeo, ela vai matar você. Aí, ó, consegui uma corda aqui, ó. Ah, mas você faz assim voltar, Renan. Pode descer. Aí, pá! Já disse que eu tô parado! Vai ser mais legal buscar a bola do que jogar a bola na neve. Resgate da bola perdida. Tá, me estica o máximo aí, vai. Vai, Renan, vai, Renan. Sai da frente, Leon. Eu vou jogar a bola pra você, Renan. O resgate da bola perdida. Vamos, amigo, é caso a devida é morte. Tá bom, já, já vai conseguir você mesmo. Ó, mas Renan, ligue ela aí, ó. Bote uma música de suspense. É, a gente trocou uma música de suspense aí. O pago aí tá arriscado aqui, não é brincadeira. Tá, cara, tá. Vai abandonar... Bora! Bora, Renan! Minha mão tá doendo demais. Mano, tá muito frio, rapaziada, nessa de luva. Bombeiro, deixa comigo. Vai, vai, vai. Ih, vou lá buscar a bola. Tá lá embaixo. Bora! Bora, Renan! Minha mão tá doendo demais. Mano, tá muito frio, rapaziada, nessa de luva. Bombeiro, deixa comigo. Vai, vai, vai. Ela é meio podre, então pega... Não, tá boa, tá boa. Não, assim, mas pega em tudo, não pega só na fininha. Viado, isso. Esquibunda, meus filhos. Segura, segura aí. Esquibunda, mereço um rosto, agora nem fuma essa porcaria. Pô, acorda e dá uma segurança, mano. E desce de uma vez. É claro que dá, segurança. Antes, não tinha nem como subir. Está tudo bem, amigos. Aê, moleque! Ui! Então... Chama que vai dar certo. Três horas da tarde, às seis e meia. Seis e meia? Uhum. Vai faltar só um pedacinho. Vai faltar essas peças. Alcancei! Não tô conseguindo, não tô conseguindo. Vai, Léo, cê consegue! Ai! Uhul! Ah, moleque! Que boa! Sobe, sobe! Vai que não vai te segurar. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu ia puxando. Tá bom, nós só vai deixar sustentável. Tem praticamente uma escada aqui, Léo. Boa, boa, boa! Fui! Sobe! Percada, eu não vi de você que não pareça que seja tão alto. Não! Fé alto, caralho! Fé alto. Agora, vamos fazer parte dois? Vamos jogar lá embaixo mais longe? Ah, vamos lá embaixo. Fica tensão, hein? Não, me segura! Vai, Léo. Viado, você vai cair aí. Ai, galera. Tá bom. Não consigo alcançar. Tá bom. Isso. Puxa o pé dele. No crime é assim, né? Tá bom, não. Não, viado, sobe! Eu não consigo te puxar. Ai, viado! Vai, dá a mão. Vai, dá a mão. Não vai perder no final. Vai, vai, vai. Segura a corda. Segura a corda que a gente puxa. Ai! Ah! Ah! Olha a cara! Aê! É um buraco, mano. É difícil. Eu me imagino. Ladrão! Entrou neve no meu gelo. Parabéns. Entrou neve no meu gelo. Parabéns. Ah, ladrãozinho! Cheio minha blusa! Essa blusa é sua? Claro! Eu tenho uma igual. Vagabundo! Não me devolve, né? Eu trouxe pra você, carai. Olha, já limpou essa bagunça aí, sua merda, viu? Valeu, mano. Acabou de fazer um experimento aqui, rapaziada. É... Sucutangue na neve e bebemos. Deu certo, hein? Vambora! Ô, Thiago! Cuidado de derrubar a bola, mano! Dá a bola! Dá a bola aqui! Cuidado de derrubar lá embaixo de novo! Rapaziada, vamos jogar a bola agora! Uh! Ah, não! Olha que legal! Sai daí! Mais da hora, rapaziada! Que vídeo mais da hora! Vai, mano! Olha que legal! Ó, acabou de tirar a tampa! Que cheiro pra mim, né? Ah, não, Renato! Ah, Renato! Por que isso, irmão? Nós acabou de achar! Ah, pegou, viado! Não, vai lá! Pode jogar uma bolinha de neve e ele cai! Ah, viado! Que burro, mano! Ah, derretou uma bolinha de neve lá! Quero ver se ele tá! Agora derretei a neve agora pra descer! Deixa eu ver aqui, Gui! Mosca! Vai lá pegar! O Resgate 2? Essa bola aí, ela quer ficar aqui, velho! Pega a bola! Pega a bola! Estava gravando! Deixa descorregando agora, amor! Deixa descorregando agora, amor! Deixa descorregando! Vamos! Chegando! Boa! Bora, rapaziada! Pegamos a bola agora! Mano, não pode deixar ela cair lá embaixo mais! Mano, que massa! Vai jogar uma futebolzinha na neve! Meu dedo tá congelado a ponta! Ó! Tem a bola aqui em cima, ó! Cuidado! Cuidado que essa bola nós já salvamos duas vezes! Tá maluco? Eu tô comenteando aqui, velho! Vamos descer lá embaixo, vamos levar a bola lá! E vamos jogar um peleguinho na neve! Onde não tem um precipício! Porque... Véi, tia! Essa bola tá dando trabalho, hein! Vai! Rapaziada, chegamos aqui ó! Olha o pica-pau, mano! O pica-pau de verdade, mano! O BZ voou! Vai lá! Conversa com ele! Conversa com ele! Sander! Márcio! Meu irmão! Não pode derrubar a bola lá embaixo, vai! Vai lá embaixo! E no meu vídeo também, cara! E no meu vídeo também, cara! E do Léo ali, ó! Renato, não te falar pra baixo! Rapaziada, a gente tem que encontrar um lugar que não seja tanta caída assim, pra nós jogar uma bolinha! Porque a gente não quer resgatar essa bola de novo! Êêêêê! Eu imaginei vendo o Renato pegando e dando uma bicuda largadinha! Vai, Renato! Manda! Faz um montinho! Segura, Léo! Vai! Boa, pai! Oh! Nossa! No pé do pai! Que isso! Corre pro abraço! No pé! Oh! Oh! A grama ajudou, não! A neve ajudou! Caralho! Aqui chute foi! Você não precisa nem se vestir! Não! Não! Só que é liso, né? Bateu e escorregou, né? Bateu e escorregou na minha frente! Mano, quer ver que eles vão perder a bola de novo? É, mano! Eu podia, eu tinha o direito de perder ela de novo! Você catou, né? Olha a bola, mano! Os caras estão jogando a bola lá pra baixo! Quando eu chutei, fica um pouco de... De receio? De medo! Isolar a bola? Que barulho! Não! Não era a bola! A bola tá descendo! A bola tá descendo sozinha, independente! A bola tá caindo aqui, ó! Renato! Renato! Eu tô vendo ela dar um pulo! E ir lá embaixo! Boa, Gui! É, andar! É difícil! Rapaziadão, descer lá embaixo! Vamos estar planinho! Pra nós jogarmos um perigo! Chupar! Eu chuto, eu chuto! Rapaziada, acabamos de chegar aqui! Vou chutar pra cá, que daí pelo menos não vai pra lá! É isso! Vamos fazer um... um... um gol! Tá ligado? Vamos ver o que vai chutar melhor! O Léo for goleiro! O Léo for goleiro! Quer ser goleiro mesmo? Eu quero chutar! Bora, rapaziada! Música! 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 Nossa! Ali é o voo Pode ir? Vai lá pra trás Gui Vamos ver, vamos ver Vou lá pra trás Vai Tá difícil ficar aqui Que goleiro bom mano Goleiro, quero ver você pulando agora Vamos lá, canto esquerdo Esquerdo, esquerdo Uuuuh Olha Léo, chuta Léo Ih Zedon, segura a sua vida Uuuuh Deixa eu olhar Eu não chutei nenhuma Mas eu não chutei Eu não chutei nenhuma Eu te convenci uma frase Ó Viado, só nos vídeos Tinha um 19 pênis Agora você tá vendo que eu tô sofrendo né Tão vendo que eu tô sofrendo né Vai, deixa eu fazer um gol no Renan Mano, eu vou fazer um montinho de areia aqui Você tem que ter aquela colocadinha Léo É, você tá colocadinha Vai mano Não Não foi No peito do pai Vai Léo, vai Léo Senta lá bicuda É, já tá se enraçado É agora meu parceiro Já vai ter a bicuda Toma O goleiro Uuuu Golaço Eu seguro de todo mundo da bola Vai, vai, vai Golaço pai Vai Renan Ah, ele quer ir pra cima Quase hein Puxa Vamos andar, vamos andar Uuuu Pela trave hein Chorão Chuta, chuta né Chuta, chuta né Chuta colocado Nossa, como é que você vai chutar daí hein Dioca Caralho velho, você vai chutar daí? Foi isso aí Ó, ó, o rebote, o rebote Ai, caiu de porta Olha lá Rapaziada Era uma vez uma bola Ai, não parou Era uma vez uma bola Tá fácil de brincar com ela agora Vai, pode ir de boa Eu e o Renan já foi uma Pode ser que Não Eu acho que ele vai afundar um meio metro pra dentro Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Foi jogado no neve dele Mas vai ficar, tipo, trancado num... No doco Nossa, que pô, mano Eu tô escorregando Eu acendi um rastro Pode botar com a neve em mim, seu vagabundo Eu vou escorregando assim Vai que ele bateu nas contas Ai 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 Agora que era hora de jogar aquela bola Ui, que quase acertei Vou pegar Mano, tá por um tríceps, peguei Peguei Ah, porra, viado Que isso Não, não, não Para, viado Vai doer Ui Nossa, maldade, hein, Renan Sai, sai da fora Bora Nossa Cê vê, né, rapaziada Pro Renan, nós dá a mão Pro Léo, apedreja o menino Tô Renan Cuidado, não Ai Parece uma pedra, viu É Eu tenho uma bolinha pra vocês Cuidado Não Nossa Ai tem uma pedra dentro Tomou até o caminamento Tomou Chega, tá bom Vai, vai que é o próximo, galera Eu ou você? Fechou essa goleira? Eu Eu tô cansado Calor, filho Calor, filho Ai Tô cansado, irmão Dá um calor? Não, não, não Ah, viado Ah, pode ser burro Não, não foi? Oi, então Cês tão aqui pra pegar a bola Esse bom, viu Não Ai, oi Ai, oi Isso é muito divertido Ai, oi A neve aqui já tá fofinha É Para, vou tacar lá e vai Não, não, joga aí Vai, não, vem Vem, vem Vem, vem Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Caralho Deixa eu pegar a bola Vai, vai no gol agora Eu tô caindo, velho Ai, mano, deu uma cota agora, sinceramente Vai, agora é o gol, rapaz Agora é o gol, ó Vai, vai, vou ficar aqui pra pegar a bola Ó Vai Vai Uou Mano Mano Eu Eu vou jogar, vai, vou jogar É isso que eu tô pra lá Pra me cuidar Não, na verdade Vai, 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 vai Vai, vai, vai Uou Quase 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 Vai, Thiago Vai, Thiago Uuu Deixa eu dar um junto Vai, galera Vai, galera Uuu Nossa, que merda Vai, colocadinha, né Vai, vai, vai Ai Uuu Nossa Vem aqui, vem aqui, vem aqui Altinha, vai Na pelota Altinha, aí, na esquerda Vai, na pelota Toma Ta porra Vem lá Vem lá Vem lá Ta uma porra aqui Isolou a bola É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo de futebol Deixa muito like Ai, mano, deu pra cansar Foi top demais Mano Os piada não para de jogar neve no... Olha isso Cadê a bola? Já perdi, né Cadê? Cadê? Tá lá em cima a bola pegar Por que, ô? Cadê a foda a bola? Por que? Você jogou tudo em mim aquela hora Você jogou tudo em mim aquela hora Ali, ele tá no rumo do Léo Aí não vem correr mais Tem que ir mais neve na cara Não dá pra subir Tem que ir mais neve É por aqui assim, perto Pega, pega a pedreja Pega, pega a pedreja Vai, vai, vai É agora ou nunca A pedreja Isso Isso Ele gosta, mano Ele gosta Ele gosta Ele foi porque ele gosta Ele foi porque ele queria Vai, 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 vai Ele foi lá porque ele gosta Ele tá em posição privilegiada, hein Uia Uia, nem chega Ah, nem chega mais Na peça também já vai coçar então Uia Ah, não consigo mais, mano Nossa Passou na orelha Vem, irmão Ele tá com cobertura Ele é ligeiro Ele é operacional É, vem Vem Uia 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 Eu não Cadê a bola? Show Ah, virado Mentira, Viado Mentira Mentira, a gente te deu essa bola ali, Bah Ah, leva que jeito Só se ele vai pegar agora com o pé grande lá Ah, Viado E agora não parou Não parou agora, né Parou Quem é que não pegou? Vai lá buscar Vai lá, Mosca Uia, só tem terra aí Nossa Nossa Ô Mosca, ô Mosca Subindo pro prevenido Ô Mosca Vai, vai, vai Taca Vai, vai, vai Taca Aqui acerta Nossa Toma, seu otário Acertei Tudo ruim Tudo ruim Tudo ruim Vem, deixa ele vir na bola Toma 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 Também Double kill Não, quero dar risada Ai, isso aqui foi muito bom, Viado Ai, isso aqui foi muito bom Guarda a bola Não chuta mais Aqui não dá muito pra brincar que tem Essa caidona Então é isso, rapaziada, vou deixando esse vídeo Se você gostou, deixa muito Seu like e se inscreva no canal Se você não for inscrito e quer ver mais loucura dessa na neve É isso, moleque Vou cansar, mano, tá menos 2 graus aqui e eu tô suando Meu irmão Deixa eu dar um pouquinho dessa neve aqui pra ver se tal deles Vai ter um pedaço de galho aqui Bom Valeu, valeu Fui